Vai, apresenta o vídeo aí, P.A. Sério? Tá, deixa eu pular aqui. Fala, galera. Eu sou o Delete aqui. Sertou os bebidos a mais um vídeo. Tô aqui com o Vadim no canal do LG. Sai, meu, LG. Aô, aô. Ô, Delete. Fala, meu lindo. Olha aqui, ó. Olha aqui como eu tô bonitão, ó. Trincada, né? Eita, cliquei nele. Ih, dá pra clicar nele, louco. Uh, verdade. Tem uns negócios aqui pra me pegar. Ah, eu não vou clicar, não. Eu tenho medo. Vou clicar nisso aqui. Tá, mas isso aqui que não é que tá fazendo aqui. Ah, verdade, né? Ô, Delete, mundão girou, né? Pra quem duvidava, nós tá aqui agora, né? Tamo aqui, ó, no servidor, ó. Tamo no Rede Nerd For Fun, mano. Nós vim aqui a fazer um vídeozão top aqui. Mostrar o servidor pra todo mundo. Ih, eu tenho um desafio. Não, 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 não. Melhor, melhor. No final vai rolar uma aposta, Delete. Mas, dessa vez, se você ganhar, eu pago. O quê? Pera aí. Não, se for ficar envolvendo dinheiro, eu não quero, não. Porque você já tá devendo mesmo pra mim. Tá devendo mesmo pros meus inscritos. Não, eu pago dessa vez. Eu pago, eu pago. Tô sabendo. Eu até falei com a mozão, eu falei assim, ó, se acontecer alguma coisa, hoje eu vou pagar o Delete. Finalmente eu vou pagar o Delete. Você confia? Não, mas você já tá passando a perna, não é tudo já, velho. Não, 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 imagina. Não, não, vou pagar, vou pagar, vou pagar. Beleza, nossa, então você vai ter... Se você perder, você não vai ter que pagar só o que você tá falando no vídeo aqui, mas como todos. Todos os que você já prometeu. Mas hoje? É claro. Tô lascado. Tá? Tô lá. Uma dica, né? Ó, Delete, a gente tá aqui no servidor, que... Mano, a primeira vez que eu vejo isso, não sei você, mas é o servidor não. 1.14, cara, a versão que, tipo, a gente joga pra gravar nossos vídeos, cara. Verdade, velho, tipo assim, eu entrei aqui, eu não precisei nem mudar a versão do Minecraft, LG, e tipo, faz tempo que eu não jogo... Na verdade, eu nunca peguei pra jogar no servidor assim, sabe? Sabe, que é bom, vamos testar. Então, tamo aqui pra isso, né? É verdade. Como eu atualizei pra 1.15 agora pra gravar o mapa, eu tive que baixar 1.14 de novo, acredita? Ué? Por quê? Por causa que minha 1.14 não tava abrindo. Olha, gente, chega aí, vou lá aqui no spawn aqui, ó. Vamos ver que eu quero jogar aqui, mas fica enrolando aí, velho. Quero jogar, mano. Ah, eu quero fuxicar as coisas, vamos ver, calma, ó, saio do spawn usando o barra mundo. Pode ir, vai, vai, dá barra mundo aí. Vamos ver. Três segundinho, pá. Ô, você viu que quando você vai digitar um negócio ali meio que autocompleto ali pra você? Deixa eu ver, barra aí. Ih, verdade, nossa, aqui ó, 1.14, né? Boa escolha, você escritou o servidor pela primeira vez. Aí, ó, Derech. Pera aí, é como se fosse um survival isso aqui, LG? Vamos descobrir, pera aí. Se a faixa do spawn pra construir, comprar um terreno, barra comprar terreno... Uuuuh, saquei, saquei. Mano, é um mundo survivor, tipo que eu gravo, que você grava essas coisas, só que, tipo, dá pra pegar terreno, então é um mundo com todo mundo. Que da hora. Doideira, mano. Imagina que da hora fazer uma série, sei lá, tipo, tem um montão de pessoas, um montão de inscritos que moram do nosso lado, tipo, vizinho. É, será que tem como invadir, tipo, a base dos outros, ou realmente não tem como? Hum, não sei, mano. Eu acho que não, porque isso é mais faction, né? Eu acho que você quer mais survivor. É, aqui é mais, tipo, né, faz sua casinha, faz sua farm, faz as amizades aqui, ó. Vamos ver se a gente dá pra quebrar aqui. Eu tenho um par? Vamos ver se a gente consegue achar, ó, a base de alguém, né, véi? Seria legal. Nossa, vamos tentar saquear a base de alguém. Que maldade, cara! E, ó, como é nova versão, dá pra nadar daquele jeito mais rápido, né? Sim, velho, que bonitão, mano. Ô, imagina que legal quando o vídeo, se a gente encontrar uns inscritos aqui. Ah, dá pra nós marcar, ué, é só entrar aí pra nós... Aí, ó. Jogar todo mundo junto, fazer uma base. Se eu pegar o meu terreno e juntar do seu lado, assim, aí você dá permissão pra mim, eu te dou permissão, dá pra nós fazer um terreno bem mais grande. Ou bora fazer uma lagizona pra fazer um churrasco pra todo mundo? Vamos. Bora. Todo mundo convidado aí, vem pro nosso castelo que vai ter lagiz, que vai ter churrasco, hein? Pode vir. Pera aí, LG, parece que não tem dano de queda. Acho que aqui é porque eu spawno, né? Não tem dano de queda. Tem um bicho preto ali, ó. Deixa eu olhar pra ele, LG. Cadê tu? Vou morrer. Cadê tu, Delete? Calma aí, eu. Tô te vendo, tô te vendo. Ó, que massa o coraçãozinho na cabeça dele. Ó, dá pra ver a vida dele mais fácil. Tá bom, ó. Vamos começar vendo onde a gente pode fazer a nossa casa. A parte boa é que o dono do servidor deixou algumas coisas pra gente, né, LG? Tipo, já tem as armaduras, já tem umas esmeraldas aqui, ó. Que é pérola da maldição do desaparecimento, pérola de pilhagem 1 e pedra de fortalecimento 4. Tem que ver pra que que serve isso. Já dá pra quebrar aí? Aqui, LG. Já dá pra quebrar as coisas aqui. Qual que é o comando de terreno mesmo? Vamos pegar a nossa casa já. Ai, caralho. Te protejo, te protejo, te protejo. Vai, vai, pega a árvore aí. Ô, caralho. Aqui tem pvv. Tô matando esqueleto aqui, tô matando esqueleto aqui. Mentiroso. Ah, nossa, a armadura é boa, olha os encantamentos dela. Produção 4 e durabilidade 5. Produção 7, Delete. Produção 7. É verdade. O que que é isso aí? Comi maçã dourada, com maçã dourada. Uh, ó. Uh, legal. Ó, a game é uma conquista, primeiro lanche. Tá vendo ali na squad board, onde que tem escrito essências, Delete? LG, pera aí, só um adendo aqui. Eu falei, eu falei produção 4 e tu me corrigiu com produção 7. É produção 6, ô, leigo. É 6, 5, 1. Ó, o V é 5, daí tem dois ciscos, é 7. 6, 7. 5, 6, 7. Pra mim, então, me deram produção errada aqui, caralho. Oi, 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 oi. Ih, o Fenton, louco. Ah, então eu tô vindo mais humilde que o meu aí, ó. Vai, tá com inveja? Vai, vamos matar esse Fenton aqui, vai, Delete. Mano, por que que você já nasceu um Vex aqui, Eladina? Acabou de logar no servidor, velho. Que Vex? O que é Vex? Naquele bicho lá da mansão? Isso daqui é... Como que é o nome? Fenton, não é não? É verdade, é o Fenton. É. Mas por que você já nasceu? Mas será que ele tem alguma coisa de desafio, essas coisas de matar esses Fentons? Não sei, será que dá uma conquista que nem quando come? Vamos ver, vou tentar matar. Bate nele aqui, bate nele aqui. Tenta matar aí, velho, que eu sei ficar batendo em mim, mano. Vem, louco, vem, vem. Ele precisa de arco e flecha, cara. É, mas como você quer que o arco e flecha não tá bonitinho no servidor? É demais também, né? Matei, 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 matei. Oi. O quê? Tem uma torre ali na frente, ele aqui. Bora explorar. E é uma conquista, é uma conquista. Nossa, fez um barulho muito louco. Cadê você, Dash? Tô aqui na árvore. Que árvore? Tu, tô em que árvore. Uh, o quê que é isso aqui? O quê? Onde? Ô, tu viu aquela torre de pedra ali? É, ué, vamos pra lá, vamos pra lá. Pega a droga aí, ó. Já vou assim, ó. Valeu, DLT. Ó, fiz outra conquista. MCMMO, arroba, dodgy, dan. LG, tem uma base aqui, velho. Cadê tu, cadê tu? Ah, eu tô vendo aqui a terra. Terra não como é o nome? Vai pra torre, vai pra torre. Tô vendo, tem cerca, é um terreno. Ah, que doideira, velho. Vamos explorar, vamos ver que negócio que é esse aqui. Olha, os caras matou. Pila de arnelo ali, o negocinho. Nossa. Que esqueleto diferente, né? Olha que invasão de pila, Jardilete. Vamos proteger a base dos caras? Aí, boa. Ó, dá pra entrar por aqui, ó. Vamos explorar, vamos explorar. Nossa, LG, pera aí. Dá pra quebrar aqui, não? Não dá pra quebrar. Ó, o cara tem mob farm, tem plantação. Nossa, dá pra fazer tudo aqui, então, né? Gostei, mano. Será que o Dadinho vai invadir a casa dele? Deixa eu ver, essas portas ficam fechadas. Se a gente for tacar um derpil, eu tenho essa parede. Você tem um derpil aí? Eu tenho uma. Eu vou tentar, vou tentar. Não consegui. Não consegue, né? Aqui é a mob farm dele, será? Deve ser, né? Mas como funciona o esquema de mob? Será que isso aqui... Olha aqui, Jardilete. O que é isso aqui? Os caras cavam um chunk. Morreu. Nossa, não morri. Levou dano? Levei meio... Perdi meia vida. Nossa, poderoso, hein? Mano, olha isso, gente. Olha aqui, eu achei uma parte que dá pra quebrar do terreno dele. Tem permissão aqui, LG? Tem umas partes que tá desprotegida. Nossa, que picareta que é essa aí? É a minha que eu vejo. Eficiência 8. Fortuna 8? Fortuna 8? Vamos fazer um estrago na base do cara aqui, velho. Vai, bora, bora, bora. Nossa, que legal, né? Imagina começar um survival assim com umas picaretinhas legais de VIP e tudo mais, né? Ô, não vou mentir, não ia ajudar bastante mesmo na vida, hein? Tô pensando até em largar meu mapa e jogar aqui. Olha o bagulho, mano. Quebra tudo rapidão, bem mais fácil. Ô, louco. Imagina, cara. Chegar lá, vou fazer... Ai, vou ter que fazer uma farm de slime. O bagulho quebra rapidão assim? Não precisa nem de beacon. Eu achei um baú. Crafting table. Legal. Darilho. Peguei que eu não darilho. Você viajou mil blocos. Tudo isso já? Ô, vamos fazer aquele esquema da caixa maluca lá que eu tinha visto no chat? Ô, Delete, tem um montão de tipo de caixa aqui que legal que dá pra ter, mano. Só que aparentemente a gente não tem elas. Cadê você? Eu digitei barra caixa maluca. Mas tem uma caixa que é de vote. Então esses bagulho de vote geralmente é de graça. Só você digitar barra vote, se não me engano. Delete, se você clicar, digitar barra vote, dá pra você votar de graça e daí você ganha uma caixa. Isso é legal. Barra vote? Ah, isso aí é da hora, porque é só você votar no servidor, né? É, daí você bota neles naquela lista de servidores e daí você ganha uma caixa. Isso é bem legal. Pena que eu tenho preguiça, né? Mas é bem legal. Não, pra tipo, pra quem tem tempo e quer ganhar as coisas, né, velho? Você consegue ganhar as coisas só votando no servidor. Sim. Ó, Delete, aqui é o bagulho de missão, né? Cadê? Volta pra cá, ó. Cadê o cara? Ele sumiu. Gê, você deixou ele triste ali, Gê. Cadê o cara? Voltou, voltou. Olha aqui, iniciando os trabalhos. Entregar tábua de carvalho, um pack, nível fácil. Tem trabalho aqui, LG? Então, parece que tem missão, trabalho, tem um montão de coisa que dá pra você conseguir dinheiro do servidor. Vamos fazer essa daqui? Você pegou a missão, Delete? Deixa eu ver qual missão que eu peguei, Carvalho. Ó, tu tem que clicar no livrinho e clicar na primeira missão que é tábua de carvalho. A gente vai lá pro mundo, pega as madeiras, a gente vem aqui entregar pra ele. Nossa, que da hora é quest, é como se fosse um RPG. Bora fazer essas missões, então. Sim, tu pegou a primeira? Peguei. Tá, vamos fazer ela, então acho que pode ser uma boa já. Ô, olha no chat ali os players jogando. Tem bota de slime, ele falou? Ó, alguém quer bota de slime ou calça? Ah, por isso que tinha um cara voando alto, ele tava quicando. Prendeu contigo, né, safada? Ih, Delete, cola aqui, cola aqui. Olha isso daqui. O que que é isso? Sei lá, clica aí, tenta quebrar. Não dá, velho, tá no spawn, mano. Acho que é só decoração do mapa, né? Será? Não, mas tipo, será que isso tem em outras partes do mapa e, tipo, daí dá pra pegar e dar algum prêmio? Ó, aqui já se protegeu a área. Aqui se matei um, aqui se matei um, calma. Ah, mas, ó, o que que é isso que dropou? Cherry leaves. Deixa eu ver. Ah, vai segurando. Caiu esse de folha. Ó, vamos pegar a árvore ali na frente, ó. Não, tem uma ali na frente, ó. É, mas a missão deve ter que pegar muita árvore, né, velho? Ó, não sei se tu percebeu. Eu acho que tu não percebeu, tipo, você percebeu, mas não parou pra perceber. Como assim? Não entendi. A gente tá jogando com bastante chunk até, né, mano? É difícil ter um servidor aqui da gente ver tanto chunk assim, né? É, olha pra trás, tanto que tá carregado. É, mano, o servidor geralmente não deixa, não. Deixa, sei lá, dois chunks, olha ele lá. Vamos pegar a madeira daí. Os caras quebram a árvore e não tiram os toquinhos, né, mano? Pessoa feia que faz isso. Aí aqui, ó. Vamos deixar um exemplo, Dut. Vamos quebrar a árvore aqui, pegar os bagulhos e replantar. Cadê o delete? Como você conseguiu colocar o bagulho na cabeça? Comecei a clicar. Eu tirei o capacete e depois cliquei um trilhão de vezes. Cadê tu? Tu quase fazendo a missão já. Pera aí, tô tentando colocar o capacete aqui. Pronto, peguei a árvore pra mim. Vou pegando pra você então, tá bom? Pra ajudar. Tá, cadê você? Faz o seguinte, vai lá no spawn pra eu te dar TPA. Fica na frente do cara da quest, daí eu te levo as coisas. Pode ser? Pode ser. Ó, dá pra dar tab no nome também. Nossa, é muito... Ah, ajuda muito esse negócio. Ô, mano, e o servidor é lisinho. Te fala pra tu, delete. Tô jogando a 450 FPS. Ó, vou apertar aqui, ó. Ó, 430. Daí pôr esse cara. Deixa eu ver o meu, deixa eu ver. O teu PC que é melhor ainda, deve estar um trilhão. Mano, tô jogando a 300 FPS gravando. E o delete joga um trilhão de chunks, mano. Nossa, tu é uma uva, louco. Olha minha cabecinha. Ó, deixa eu ver. Ó, o cara tá uma uva, né? Tá, como que vai fazer aqui, né? Clica nele com a madeira. Cliquei em camadeira. É camadeira? É. Ganhei uma esmeralda. Eu ganhei 2.700, LG. O quê? Eu ganhei 2.700 de dinheiro, uma pedra de fortalecimento em nível... Como funciona essa? Peraí. Quando a gente devolve o VIP, a gente ganhou um bilhão dessas pedras. Pra que que serve? Não sei, velho. Você pode usá-la no ferreiro para aumentar o dano da sua arma ou aumentar a eficiência das suas ferramentas e também a armadura dos equipamentos. Onde que fica o ferreiro? Não, agora se esmei. Deve ser aqui no spawn, né? Aqui, aqui, ó. Ó, fragmentos, ferreiro... Vou pôr essa espada aqui e precisa de 10 níveis de XP. Ah, eu tenho 4 só, velho. Tem um item que a gente pode usar que aumenta a nossa sorte dos itens ficarem bons nesse ferreiro aqui. Cara, é sério? Sim. Aparentemente, esses itens aqui é pra gente melhorar nossas ferramentas e, tipo, tem do nível 1 até o nível 5. Isso é bem legal. Doideira. Mas, tipo assim, tem como morrer aqui? Tem como perder tudo as ferramentas? Então, eu não entendi. Eu também não percebi isso ainda, não. Mas eu percebi que tem muita coisa que a gente desbloqueia com o tempo. Por exemplo, sabe quando você tá, tipo, num lugar escuro e você não tem tocha? Você pode digitar barra luz. A gente é VIP e a gente consegue ativar. Mas quem não é VIP tem que evoluir até o rank bronze 2. Ah, que da hora. Vai desbloqueando todas as coisas do servidor. É, ó, eu vou digitar barra ranks. A gente tá no rank ferro 4. Pra evoluir pro ferro 3, a gente precisa ter o quê? Eu tenho que fazer as quests. A gente já fez uma, só que teria que fazer as outras, né, mano? Tem mais 3 aqui. E daí, quando você... Rank up, você libera novas coisas. Exemplo. Sabe quando você é Minecraft pirata e você quer ter uma skin, Deleter? Sei. Então, quem é ferro 3 aqui, libera a opção de mudar de skin. Mentira, sério mesmo, velho? E pode ter dois terrenos. Quem é ferro 2, pode ter um... Dá pra ter pet, Deleter? Não, eu achei genial da skin, velho. Eu não sei. Eu gostei do pet, porque se é uma mula, você pode ter outra, né? Nossa. Mano, sabe o que o último nível libera? O quê? Você pode ter... É... Você pode ter um kit especial, uma loja especial. Você pode dar barra back pra voltar onde você morreu. Você pode dar barra fly e tudo que você ganha em dobro. E você pode ter 27 terrenos. Caraca. Caraca, velho. Nossa, mas pra quem chegar no último nível, meu Deus... Ô, na moral, se alguém vir aqui e chegar no último nível, mano... Caramba, não é pra jogar aí, pra nós fazer parceria. É, chama eu e o Deleter pra jogar aqui, nós vai colar na casa dos 6 aí jogar. Ô, vamos fazer a sua submissão, Deleter? Mano, tem que fazer a do trigo aqui, ó. Semente de trigo? Acho que deve dar pra pegar mais uma de uma vez, não? É, mas a gente pega os recursos. Depois a gente vem aqui e atipa só tudo. É, é verdade. Tá, eu preciso pegar... Anota aí, Deleter, vai. Semente de trigo. Semente de trigo. Oito, então. Sim, o editor tá colocando aí na tela também. Eu preciso de 16 carvões cada um, também é fácil. E vamos precisar de... Não tá aparecendo pra mim, você consegue ver o último? Eu não consigo, porque o meu guia é baixo. É, duas galinhas, eu acho. Duas carnes de galinha, talvez. Eu preciso de matar duas galinhas. Esse também é fácil. Então vamos lá, marcou aí, né, gente? Não, eu falei pra tu anotar aí o que eu falava. Cadê seus estudos? Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Tá, eu vou anotar aqui de novo. Vai, fala aí. Vai. Delete, da Barra Mundo. A gente é VIP, esqueceu? A gente pode voar? Aham. Da Barra Fly. Vamos pra longe, então. Vamos catar aqui a semente. Vamos lá, vamos achar galinha, semente e bagulho todo. Nossa, agora alinei, mano. A gente tá com o speed ainda do spawn, né? Ó, rapidão, velho. Caraca, hein? Esse VIP é stonks, hein? E voa rápido nessa versão, né? Olha, achamos aqui um negócio. Ó, nossa, agora foi mó rápido pra achar, né? É, é o mesmo ainda. Dá pra ver aqui por dentro? Deixa eu ver. Tá fazendo uma base aqui. Ó, que legal, tem baú. Dá pra abrir? Não dá, né? Bateu uma alhama, que eu sou o mar. Nossa, que da hora. Ô, o cara dessa casa deve ser feliz na vida, hein, mano? Tem trigo, tem tudo ali. Vai, bom trabalho, gente. Tô pegando a semente aqui já. Também tô pegando aqui. É mentira! Consegui uma semente de grama. É, mas eu dei trigo. Ai, que susto! Eu fiz uma missão. Ó, consegui uma semente. Aparentemente, quando você quebra a grama, você pode conseguir vários tipos de semente, amigo. É, agora a gente precisa achar, galera... Ô, gente, o negócio do carvão lá, ali. Sim. Mas sabe por que isso é bom? Eu acho que você não chegou a pensar, mas eu vou falar pra você porque é bom. Imagina que todo mundo joga no servidor e todo mundo quebra todas as árvores, mano. Se tu mata um esqueleto à noite, tu vai ter bonimil. Com o bonimil que tu pegou do esqueleto, tu coloca no chão e vai nascer grama, que a grama você consegue pegar tudo de volta. Aham. Ó, a gente precisa do que mesmo, ó? Quatro sementes de trigo. Já tenho três. E duas galinhas, quatro galinhas. E carvão. Eu já peguei os carvões aqui pra você. Pegou pra mim também já? Eu peguei a semente. Você quer que eu peguei pra tu também? Já peguei também. Aqui só precisa da galinha agora, LG. Então, agora voa, acha a galinha e mata. Achei uma aqui. Ué. Delete, dá pra piar. Olha ali embaixo. O Enderman com aquele efeito lá de vir pela parede. Nossa, verdade. Será que ele é especial? Eu vou quebrar o chão até ele. Você já chegou nele? Não, tô chegando. Tô em cima dele. Tô chegando, tô chegando, LG. Ele tá aqui, na minha frente. Mano, o bicho tá branco, velho. Pera aí, pera aí. Tô chegando. Achei uma traça aqui, louco. Gente, ele tem um nome estranho. É um bicho diferentão mesmo. Você acha que vale a pena tentar matar? Lógico. Eu olhei pra ele sem querer, LG. Mata ele aqui, rápido. Olha lá. Olha lá, olha lá. Ah, eu taquei fogo nele. Deixa eu trocar de espada. Ah, nasceu o Silverfish, Delete. Delete, só tirei um coração dele até agora. Eu acho que é um boss, ele. Eu vou ajudar. Vou comer uma maçã. Ali, ele. Que bicho burro. Cadê ele? Come a maçã, come a maçã. Eu morri, LG. Tu morreu? Morri. Meu Deus, tem muito mob aqui embaixo. Tinha um outro bozinho ali, LG. Morri também. Meu Deus, sai. Meu Deus, LG é do céu. Ferrou. Meus inimigos estão morrindo em cima do fogo. Os creepers explodem os meus itens, Delete. Não. O que você, o que você, a demanda fez? Meu Deus, Delete. Agora, nós mata aqui o bicho e pega algum item com ele, pelo menos, pra valer a pena. Tá tentando matar ele aí? Tô, não vou morrer mesmo agora, tô com totem. Tô morrendo, tô morrendo. Tô morrendo. Tô morrendo. Tô morrendo. Ah, morri. O negócio é se esconder, velho. Para de me empurrar. Tô não. Delete, a gente levou um sacode, meu Deus do céu. Deixa eu tentar. Primeiro que não, peguei suas coisas. Boa, tenta matar ele. Vai que eu morrer, você volta. Beleza, faz isso que eu dou o TP daí. Nossa, ele chamou um monte de Enderman, velho. Volta, volta. Spawnou três Endermen em cima de mim. Ah, boa sorte. Ó, Delete, dá pra comprar escudo por 500. Vou comprar. Cadê meus itens? Tá aqui comigo. Ele spawna muito Enderman em cima da gente, LG. Faz aquela basezinha. Nossa. Caralho, ele me deu um hit. Marca, eu tô passada, você dá espadada. Toma aqui, uma espada. Subiu. Delete. Oi. Eu declaro desistência contra o Enderman. Vamos dar seu Enderman. Volta aí. Ah, não, barra seu Enderman, volta aí. Não, 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 na moral. Ainda mais eu perdi tudo, LG. Diz aqui, ó. Não, não, não. Essa promessa eu vou cumprir. Olha aqui, ó. Se algum inscrito entrar no servidor e matar um desses Enderman, mano, grava, grava, grava. Pega aí tua tela, grava, grava com o celular, tira a print, não sei. Se você arrumar uma prova que você matou o Enderman, manda no Instagram meu ou do Delete, tanto faz. A gente adiciona você no Discord e a gente vem ver aqui tua casa no servidor, beleza? O que você acha, Delete? Não, eu não adorei zoar, não, 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 não. Real oficial. O oficial mesmo, mano. Quero ver que esse bicho aí dropa. Pode crer, então. Cara, mas se esse vídeo pegar bastante like, LG, a gente pode fazer uma parte 2. Mano, 5 mil likes, parte 2, então? Parte 2, velho. A gente pode tentar ver se a gente consegue fazer alguma coisa no servidor aqui, velho. Mas é o pior que eu gostei do servidor, cara. Sem meme, cara. Dá pra lá fazer uma vilinha e tudo mais, fazer uma vilinha com os inscritos. Sabe que eu lembrei daquele vídeo de porquinho lá do servidor cristão, sabe? E ele fez toda uma comunidade, ele com os inscritos dele. Dá pra lá fazer aqui, isso não é? Sabe o que eu acho? É por causa que como a gente ganhou os itens de graça no começo, nós fomos idiotas, né? Nós fomos de qualquer jeito. A gente tivesse tido que conquistar nossos itens, tá ligado? Ou, tipo, a gente jogasse um pouquinho no servidor, da gente comprasse o VIP, da gente entender, né? É, também. É que a gente foi muito na cobiça, né? Tipo, tinha que ter aprendido a usar as coisas. Mas eu me diverti, cara. Eu gostei. É um servidor que eu jogaria e compraria VIP, cara. Sem meme mesmo. Eu compraria também, tá ligado? Porque eu comprei se os meus amigos comprassem. É, mas não, mas, né? Traz os meus amigão pra jogar aqui, né? Só que eu... Eu queria ir sozinho. Vou chamar aqui o Delete? Não, né? Mó cara burra. Não, mas daí foi o vídeo, hein? Obrigado, servidor, por patrocinar a gente aqui, ó, mano. Foi bem legal. Lembrando que como o Delete me ajudou, o vídeo, ele não vai ganhar nada. É, eu ajudou só o LG, porque eu tô aqui de graça. Mas, verdade, eu fico de fazer a aposta, né? Então, eu falo o seguinte. Ó, o inscrito que matar o Enderman, mano, você vai escolher um de nós. Eu ou o Delete. Não é pra escolher por, tipo, quem você é mais fã. Só escolhe aleatoriamente. Eu ou o Delete. Eu faço pra sua mãe. Ai, mãe, escolhe o LG ou o Delete. Pronto, que sua mãe escolher e ganha daí. Pode ser? Pode ser, pode ser. Até mais no próximo vídeo. E a gente vê vocês amanhã. Tchau!